Música Dia de prova de matemática tem gente que tem calafrio, tonteira, tem gente que até desmaia. E isso é muito mais normal do que parece. Tem até nome, ansiedade matemática, caracterizada pelo medo e aversão à disciplina. Com 24 anos de sala de aula, uma professora da FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, resolveu pesquisar o assunto e desenvolver uma nova metodologia de ensino. No Ciência e Existência de hoje eu vou conversar com ela, Thelma Silveira Pará. Seja bem-vinda, Thelma, ao nosso programa Ciência e Existência. Eu recebo também a pedagoga Tainá Oliveira e Ana Luíza Furtado, professora do Cefete RJ. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença aqui no Ciência e Existência. Vamos falar sobre esse assunto que é tabu para tanta gente, principalmente para os jornalistas que não costumam gostar de matemática. Então, Thelma, conta para mim. Você diz que a ideia dessa pesquisa surgiu justamente da sua experiência, né, de mais de duas décadas em sala de aula ali no dia a dia com os alunos. Conta para a gente como é que foi essa história. Eu comecei a notar que os alunos tinham muitas dificuldades com a disciplina, evitavam a disciplina. Muitas das vezes esse sentimento ia para sensações fisiológicas mesmo, sabe? Suor nas mãos, deu branco, eu não consigo fazer. Então, eu comecei a me interessar por essa dificuldade, né, e comecei a buscar pesquisadores e artigos que falassem sobre essa dificuldade. Foi quando eu me deparei com o tema da ansiedade matemática. Na verdade, a ansiedade matemática, ela é um transtorno específico da aprendizagem matemática, né? Porque você pode ter dificuldades em outras disciplinas, mas com relação à matemática, ela tem todo um leque de características, eu poderia dizer assim. E ela interfere na manipulação de números e até mesmo da vida cotidiana. A pessoa tem dificuldade de resolver problemas matemáticos na vida dela, né? E assim, ela tem um caráter multidimensional, né? Então, você já mencionou, né? Reações fisiológicas desagradáveis, suor, dor de barriga, palpitação, né? Tudo isso está dentro dessas reações. Reações cognitivas, o aluno, ele esquece, ele não consegue extrair informações quando se está diante de uma situação que envolva número. Ele não consegue extrair informação. Deu branco, né? Em geral, os alunos já deu branco. Ele entrega a prova vazia, sem nada responder. E reações comportamentais, né? Que envolvem justamente a esquiva, né? Hoje eu não vou na aula de matemática, não. Então, ele começa a evitar. Isso tem um impacto muito grande, né? Isso já vem sendo estudado há mais de 70 anos. Tem um impacto na carreira, na escolha de carreira, né? Porque muitos evitam as áreas exatas. Quando o país precisa muito da formação e de pessoas que trabalhem nas áreas exatas, né? Então, isso também foi um incentivo meu para estudar e poder melhorar isso. Desde o meu doutorado, em 2010, eu venho trabalhando com novas metodologias, como os jogos, atividades lúdicas. Eu sou cofundadora da Antena Brasileira de Matemática, que é um projeto de extensão da UF, com a Faietec. E a gente é coordenado pela professora Simone Dantas, da UF. E a gente procura desenvolver material diferenciado para professor, para ensinar a matemática, no caso específico, a matemática combinatória, né? Enfim, eu já vinha nesse movimento. Quando eu me deparei com o tema de ansiedade matemática, comecei a estudar mais a fundo, eu me encontrei com uma pesquisadora, que é a professora Sue Johnston Wyder, e foi, que é do Reino Unido, e nós começamos uma parceria. Nós começamos, eu comecei a ler vários artigos dela, entender as metodologias que ela utilizava, e eu apliquei essas metodologias numa sala de aula, na Faietec. Nós tivemos bons resultados e nós publicamos esse artigo na Creative Education, que a gente saiu em fevereiro agora do ano passado, né, 2023, usando essas metodologias. Então, isso foi um start, né, e a partir daí, teve desdobramentos, porque eu comecei a querer saber quem é no Brasil que trabalha com ansiedade matemática. E eu me deparei com o professor João dos Santos Carmo, da Federal de São Carlos, com quem eu tenho trabalhado até hoje. E foi muito engraçado esse triângulo, né, porque eu fui buscar uma parceira longe para depois encontrar um parceiro aqui no Brasil. E ele já tinha algumas metodologias desenvolvidas, né, E, a partir daí, eu comecei a entender e estudar essas metodologias. Thelma, normalmente, pela sua experiência, tem alguma idade que o aluno é mais acometido por essa ansiedade matemática? É quando é pequenininho, é quando já está no ensino médio? Qual é a idade que dá mais problema aí? É, geralmente, o aluno, quando sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio, né, e a gente nota um crescimento maior, ou quando ele sai do primeiro ciclo, né, fundamental 1 para o fundamental 2. Por quê? Porque é aí que começa a abstração. Os conceitos ficam mais abstratos, e ele tem muita dificuldade nessa abstração. Então, eu diria que esses dois momentos são fundamentais, são pontos onde você encontra essas dificuldades maiores, entende? E isso vai sendo carregado para o resto da vida. E o que acontece, muitas vezes, é que o aluno, ele vai tendo experiências ruins em matemática, e isso vai criando um histórico para ele terrível, que ele não consegue se livrar. Então, ele acha que o problema é só dele. Então, eu sou horrível em matemática, eu não sou bom em matemática, eu não gosto de matemática, e ele vai criando essas ideias prefixadas, né, quando, na verdade, ele precisa ter um auxílio de como lidar com essa dificuldade que ele tem. Então, é essa a minha busca, né, na verdade, o meu tema hoje é desenvolver essa capacidade, observar o que os alunos que aprendem matemática têm de diferente. O que eles, que estratégias que eles usam? Como é que a gente poderia aplicar essas estratégias para esses alunos, para ajudá-los a enfrentar e sair daquele momento de pavor, de pânico, né, que eu diria, né, a gente caracteriza bem essa situação de pânico, né, como que ele reconecta de novo? Como é que ele ganha foco de novo? Então, a gente vem buscar, e aí que é interessante, porque o João é da psicologia, então, a psicologia da aprendizagem, ela vem no auxílio de como é que eu reconecto, como é que eu trago as técnicas de como, por exemplo, autocontrole emocional, relaxamento, como é que eu trago isso para esse ambiente de sala de aula, e como é que isso ajuda o aluno a se reconectar, a ganhar foco e conseguir estudar matemática, entendeu? Porque quando ele está no pânico, a gente até diz, né, que é o luta, fuga ou congelamento, né, ele não consegue raciocinar matemática, é preciso que ele reconecte, entende? Então, é a partir daí. Muito interessante, Thelma, muito interessante você ter falado sobre essa questão da abstração, né, que é a dificuldade no momento que necessita a abstração, mas vamos ouvir nossas outras convidadas. Ana Luíza, queria que você falasse um pouquinho agora, como é que você foi parar nesse projeto, né, e qual é o seu papel na pesquisa? Bom, eu fui parar nesse projeto a convite da professora Thelma, mas o que eu acho que fez com que eu me motivasse, com que eu tivesse vontade de trabalhar, também tem a ver com a experiência em sala de aula, porque a ansiedade, tem que ser ansiedade matemática, eu acho que a ansiedade é uma coisa que a gente vem percebendo cada vez mais forte nos tempos atuais, né, então, eu atuando na graduação, eu vejo os meus alunos, a cada ano que passa, mais ansiosos, e ficando, e se você parar para pensar, são alunos de engenharia, então, na teoria, eles gostam de matemática, eles foram alunos bem-sucedidos durante o ensino médio, mas mesmo assim, é de novo um passo, assim, que se dá, assim como a Thelma falou, do fundamental 1 para o fundamental 2, do fundamental 2 para o médio, tem essa também, essa transição do médio para o ensino superior, e aí você vem com mais abstração, com mais conteúdo, e aquilo também dá um estresse muito, muito grande, todos esses sintomas, eles aparecem também no aluno da graduação, e eu acho que a ansiedade é um problema da atualidade, a gente viveu uma pandemia, tudo isso foi só aguçando, essa questão da gente estar cada vez mais acelerado, procurando o conhecimento de forma rápida, né, em 15 segundos de vídeo, e isso foi aumentando essa disposição à ansiedade matemática, que a gente tem que deixar claro aqui que não é um transtorno, né, a gente não está falando do psiquiátrico, a gente está falando de coisas mais simples, que acontecem em salas de aula. Então, eu tinha essa questão pessoal como professora, né, vendo essa mudança ao longo dos anos com os alunos, sempre trabalhei com ensino de matemática, desde o meu mestrado, justamente porque eu tinha essa preocupação de, poxa, como é que o aluno está entendendo a matemática? Por que desse pavor? Por que a matemática se tornou essa disciplina mal vista, né, que não é querida? Isso tem a ver com a abstração, com a linguagem, né? Muita gente fala da questão de que, poxa, a matemática estava boa quando a gente estava lá somando, subtraindo, e aí colocaram o X e estragou tudo. E é verdade, porque se você não transpõe esse cálculo mental que você faz quando criança, para depois essa fase em que você tem que nomear, e por que você nomeia? É para facilitar, não é para dificultar. Mas até que o aluno entenda que aquela abstração, ela é para o bem dele, que é para facilitar os cálculos mentais, isso tem um caminho, né? E eu acho que, às vezes, essas etapas são puladas, aquilo é simplesmente apresentado, sem significado, e aí gera uma repulsa. Acho que a palavra talvez seria essa, um medo, repulsa. Então, eu sempre me preocupei, assim, como é que a gente pode tornar a matemática mais agradável para os nossos alunos? Como é que a gente pode aproximar de sala de aula? E aí vem todas as questões que o professor tem, de uma emenda grande, muito conteúdo para pouco tempo, muitas turmas, né? A realidade da maioria dos professores é ter muitas turmas e ter que dar conta daquilo, salas cheias. E aí, como é que você consegue, no meio disso tudo, transformar a matemática mais próxima da realidade, mais agradável e com mais significado? Então, eu sempre brinquei, assim, com os alunos, que eles não devem aceitar tão facilmente o que o professor fala para eles, né? Então, questione seu professor, às vezes, não no sentido de confrontar, mas para você dar significado para o que você está aprendendo, né? E a questão da ansiedade matemática, ela é muito forte, muito presente, e um desafio, né? Eu acho que é um desafio. Quando o Thelma falou, eu abracei a ideia, e até hoje eu considero um desafio lidar com isso. Porque nós tivemos o projeto, tivemos oficinas para trabalhar, e segue sendo muito difícil. Entendi. Muito bacana. Agora, deixa eu ouvir a Thayná, porque parece que das três, a Thayná é a única que não é da área de matemática, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho a tua experiência, como que, o que te levou a esse projeto, né? E como é que está sendo a sua experiência com isso? Olá! É sempre um prazer, né? Poder compartilhar a minha experiência dentro do projeto. Eu pude conhecer o projeto através do meu grupo de pesquisa, que é a Formação de Professores em Tecnologias Educacionais, o PORPROTEC, e ali a gente questionava, dentre várias tecnologias, e aí eu pude questionar, poxa, se a gente estuda fundamentos teóricos, metodológicos da matemática, por que as pessoas que estão se formando em pedagogia têm tanto medo da matemática? Então, vamos voltar um pouquinho, eu achei que eu fosse portas para eu poder me especializar em algo mais profundo, e aí quebrar algum paradigma que a gente tivesse ali dentro da graduação em relação à matemática, e poder fazer a diferença com outros alunos. Ah, então, realmente, até para os alunos de pedagogia também é um problema. Sim, sim, são comentários que a gente sempre escuta, ah, não, vim fazer humanas para não ter que ver matemática, e chega lá, a gente tem matemática, e aí a gente aprende a ensinar matemática. Então, eu aprendi a ensinar matemática de um jeito completamente diferente. E o que o projeto mudou, assim, na tua vida profissional, na aplicação do teu conhecimento? Então, o projeto, ele trouxe um ressignificado à minha docência. Então, assim, a gente aprende a ensinar matemática de uma forma tradicional, do que a gente vê nas escolas, e através do projeto, eu pude aprender a ensinar matemática de uma outra perspectiva, uma perspectiva que a gente tenha mais empatia com os alunos, que a gente aprenda a lidar com aquele sentimento de ansiedade dos alunos. Então, tudo que o projeto me trouxe, ele agregou uma carreira. Muito bacana. E quando, só para a gente entender, a pessoa que é formada em pedagogia, ela pode lecionar qualquer disciplina? Como que é isso? Só para a gente entender como funciona. Quem, para lecionar, a pedagogia, ela te habilita da educação infantil ao quinto ano. Então, dentro dessa faixa etária, geralmente é um professor que dá todas as matérias. Não segue o padrão em todas as escolas, mas geralmente é assim que funciona. Ou seja, o estudante de pedagogia, ele também vai lecionar matemática ali até a quinta série do ensino fundamental. Isso, exatamente. E dali para frente, é um profissional que se graduou em matemática, é isso? Isso, do sexto em diante, que a gente chama de ensino fundamental 2, ele acaba tendo um professor para cada matéria. E aí vai ser um profissional que se graduou em matemática? Em matemática, é isso. Aí precisa da habilitação em matemática. Entendi. Não, só para a gente compreender como é que funciona, que isso é importante. Sem problemas. Então, eu vou fazer um intervalo rapidinho, e a gente já volta para conversar um pouco mais sobre esse assunto, ansiedade matemática. Fica aí que a gente volta já já.